Olá Gabriel, boa tarde para você e boa tarde a todos os telespectadores da TV Gazeta. Como todo mundo sabe, o carnaval está chegando, mas infelizmente com o carnaval, o carnaval não é só festa, temos também o número de acidentes que acabou aumentando em todo o Brasil e em Cruzeiro do Sul não é diferente. E aqui na cidade o Hemonúcleo já se antecipou e lançou uma campanha de arrecadação de sangue para atender a demanda, possível demanda no período. Estou então com o Jean Carlos, que é assistente social do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, que vai nos trazer mais informações sobre essa campanha. Então Jean, fala um pouquinho para a gente sobre essa campanha, a mensagem que vocês estão tentando passar para os nossos doadores. A gente está com essa campanha, chama-se o Bloquinho do Hemolino. O objetivo é estar trazendo a população para ver o Hemonúcleo doar sangue, como foi falado, porque é um período pré-carnaval, a gente quer antecipar, deixar o nosso estoque satisfatório para poder atender demandas que acontecem. Por quê? Porque o carnaval é um período que ocorre muitos acidentes. E infelizmente, com esses acidentes, os hospitais ficam sobrecarregados e precisando de sangue. Então a gente está fazendo essa campanha para estar conscientizando a população, pedindo o apoio da população para poder vir aqui ao Hemonúcleo doar, para a gente poder abastecer o nosso estoque satisfatoriamente. Lembrando que a demanda do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul é muito grande, é que ele atende os municípios doar, que também chega a atender municípios do Amazonas. Sim, nós atendemos Guajará, Rodrigues Alves, Mancio Lima. Então é uma demanda muito grande que nós temos. E tão grande é a demanda quanto a necessidade que nós temos. Nós precisamos da população para nos ajudar a estar abastecendo o nosso estoque. Hoje, qual é a situação do estoque aqui no Hemonúcleo? O estoque hoje está baixo e a gente, normalmente, ele oscila baixo para regular. É um trabalho incessante que a gente tem, porque a gente depende da população, porque somente o doador, o sangue, é insubstituível. Somente um braço solidário pode trazer o sangue para a gente poder ofertar para quem precisar. As pessoas que estão nos assistindo e querem se tornar doadoras, qual o procedimento? Basta vir ao Hemonúcleo, estamos aqui de segunda a sexta, das sete às doze e meia. Trago um documento com foto, não precisa estar em jejum. Pode vir, que a gente vai lhe tratar muito bem, você vai ter um tratamento diferenciado. E o que nós desejamos é o doador, que ele seja nosso doador fiel, regular. Lembrando que o homem pode doar de dois em dois meses e a mulher pode doar de três em três meses. E essa doação regular é muito importante para manter o nível do estoque. Ou seja, uma ação rápida que acaba aí beneficiando, ao menos, como as pessoas dizem, se você doa uma bolsa, você pode salvar até cinco vidas. Exatamente, se você doa uma bolsa, você pode salvar até quatro vidas. E, além disso, você também está se ajudando, você vai fazer um exame, com muitos exames que podem lhe dizer como é que está a sua saúde e tal. Então, você também se ajuda. E, além disso, você está sendo solidário com o seu próximo. Obrigado, Jean. Então, Gabriel, são essas as informações. De Cruzeiro do Sul, Gladiço Albano, para o Gazeta Alerta. E aí E aí